Ué, fecha Tava vendo nessas horas, não tamo lá, tá vendo que tamo atrasado hoje Ya, por aca, sempre tu vejo daqui a hora, meu Bicho, chapéus, e até uns sapatos Vamos lá, André Vamos aqui, botando uma barra, na volta Ya, vamos fazer a ponta feira, acabou E vamos como, só que tá saindo com o carro Adilson Pame, nosso CEO FG, nosso suporte William Travolta, dedos bandidos Tarança 01, bandidos lixados Alberto Júnior Nosso modelo Teu munívio O santo da história Não, bazar com coisa, tem um aí, por questão que vai, e vai que é? Vai não trabalhar mais cedo, não me vão bazar a pé A pé, vocês vão andar daqui, até lá no São Domingos, a pé, só porque querem atuar Epa, e isso sem contato, as pessoas que vão nos parar na rua pra tirar fotografia Isam Saad Eu, eu, dançar Xê, fácil mentir, né Aqui é só foto, dançar Epa, eu, nem que ele tiver com pistola, me dá tiro Xê, eu, dançar Epa, mano, tu tá no mundo Tá, balaí Tá, balaí Tá, balaí Tô, 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 balaí Não dá Tô, balaí Ô, talaín Viste como nega, viste como nega, me responde viste como nega, viste como nega. Viste como nega, viste como nega. Viste como nega, viste como nega, viste como nega. Viste como nega, viste como nega, viste como nega. Viste como nega, viste como nega, viste como nega. Viste como nega, viste como nega, viste como nega, viste como nega. Eu vou dançar? Não, eu não vou dançar. Eu vou dançar eu.